Os estudantes que participam do programa Estágio Visita, promovido pela Escola do Legislativo da LESC, acompanharam a reunião da Comissão de Finanças e Tributação e assistiram a uma aula da coordenadora da escola, Marlene Fengler. A palestra Conhecendo a Estrutura da LESC tratou sobre o dia a dia da Assembleia e destacou a importância da sociedade ter conhecimento sobre o processo legislativo e seu impacto na cidadania. A experiência que eles estão tendo, essa imersão que eles fazem aqui na Assembleia, vendo como é que funcionam as comissões, como funciona o plenário, como funciona a mesa da casa, enfim, como funciona o Legislativo catarinense, passa também por eles entenderem como é que funciona, qual é a estrutura organizacional da casa, como é que ela funciona. Tem os gabinetes dos deputados, tem as comissões, quantas comissões são, quais são, a procuradoria, enfim, qual é o papel de cada um, para eles entenderem que isso aqui é uma estrutura, é uma casa legislativa que tem uma estrutura operacional de funcionamento, além, claro, da importância da casa enquanto uma casa representativa dos catarinenses. Tainá da Silva Alexandrino é estudante da sétima fase do curso de Direito da Unesc, a Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, e explica como o programa tem ajudado no complemento de sua formação. Para mim, que vem de uma universidade comunitária, que organiza a gente para a gente vir para o meio político e estar aqui dentro, foi fundamental para a minha criação e desenvolvimento pessoal. O programa do estágio Visita segue até esta quinta-feira, dia 18 de maio, quando ocorre o encerramento da programação. Ao final do programa, os participantes irão apresentar uma proposição de lei, que será analisada pela Comissão de Participação Legislativa. Comissão de Participação Legislativa.